Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Anderson Guedes, criador aqui do canal do meu cantinho verde e hoje eu venho aqui gravar um vídeo bem legal para vocês onde eu vou mostrar eu replantando alguns cactos meus em uma bacia que eu tenho de barro e eu quero que vocês vejam eu montando esse pequeno arranjo de cactos. Espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês já deixem o like para ajudar a diversão do canal, que isso é muito importante porque se vocês deixam o like no vídeo o youtube vai entender que você gostou desse material, desse conteúdo e ele vai continuar indicando sempre que tiver um vídeo novo para vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, deixe aí o like, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, tá? Grupo do whatsapp, grupo do facebook, que isso aí vai me ajudar bastante. Então é isso, fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem, tá? E um beijo bem grande para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Bem pessoal, eu tô com esses cinco cactos aqui, olha aí, que eu tô querendo fazer um arranjo. Então eu escolhi esse vaso aqui de barro, olha aí, já coloquei o substrato, tá pessoal? Substrato bem, ó, drenado, bem leve, bem soltinho, olha aí, com o pH controlado desse substrato, tá? Então eu vou tá tirando essas cinco plantinhas, esses cinco cactos que tá aqui e vou tá tentando montar um arranjozinho apenas de cacto, né? nesse vaso de barro aqui. Então espero que vocês gostem do vídeo, já deixa um like de vocês, tá? Pra ajudar na divulgação do canal e comentem aqui embaixo o que é que vocês estão achando dos vídeos que eu tô liberando aqui no canal. Se vocês estão gostando, o que é que vocês querem ver, o que é que vocês querem que eu grave de vídeo novo, tá? Isso vai me ajudar bastante a ter mais ideias pra gravar novos vídeos aqui pra vocês, tá bom? Então fica aí ligado e assiste o vídeo até o final. Bem pessoal, já tirei todos os cactos dos vasos, ó, como vocês estão vendo, já tá tudo aqui desplantado, né? E agora eu vou tá vendo a melhor posição pra tá replantando eles aqui nesse vaso. Como vocês estão vendo, é um vaso grande, ó, alto. Quase um palmo. Quer ver? Quase um palmo. Então é bem profundo. Esses cactos, eles vão ter espaço suficiente pra poder crescer e enraizar bem aqui, né? Porque tem bastante espaço pra eles. E vocês viram que eu escolhi cactos pequenos. Então são cactos grandes, então vai ser ótimo pra eles poderem crescer e se desenvolver aqui nesse vaso enorme, tá? Então agora eu vou vendo aqui a posição de cada um pra ir replantando. E assim que eu terminar aqui replantar tudo, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? De como ficou o resultado final. Então talvez, não sei, dependendo do decorrer que eu for replantando, eu vou vendo se dá pra eu colocar mais um cacto ou não, né? Dependendo aqui do espaço que vai ficar. Porque eu também não quero colocar muitos cactos pra eles não ficarem sufocados em nenhum, tô roubando o espaço do outro, né? Na medida que eles forem crescendo. Então, é isso. Daqui a pouco eu volto e mostro a vocês como é que ficou. Pronto, pessoal. Voltei e já finalizei aqui o vaso, ó. Já coloquei todos os cactos e também os pedriscos, né? Pra fazer o acabamento aqui do vaso. E ficou assim, ó. Desse jeitinho aqui. O único que eu fiz que acrescentei no final, pessoal, foi os dois cactos ameduin. Que eu coloquei um de cada lado. E ao ponte a orelha de Mickey, que eu coloquei um em cada lado aqui também. O que eu acho que vai ficar legal. Essas orelhas aqui. Porque elas vão dando outros brotinhos aqui em cima e vai dar um destaque aqui no fundo, ó. Mais alto. Aqui também. Vai dar um destaque aqui no fundo alto, né? Junto com os cactos aqui. Esses três colunares que vão estar crescendo na parte de trás. E da parte da frente eu coloquei os que não vão crescer tanto, né? Esse aqui nasce em colônia. Ele só vai se espalhar aqui no meio. E esse aqui vai ficar pendente. Ele vai crescer e depois vai dar uma caidinha aqui, ó. Na frente. Então ficou desse jeito aqui, ó. Para terminar, eu vou colocar esses enfeitezinhos aqui. Miudinhos. Olha que lindo. Esse daqui foi feito, pessoal, por uma cliente minha. Que se chama Lili. Aqui. É... Ela que faz. Ela mesmo que faz, tá, pessoal? Opa. Olha aqui, ó. Ela mesmo que faz essas joaninhas. Esses cogumelos. Olha que lindo. E eu acabei comprando dela, né? Para colocar em alguns vasos meus. E também para vender aqui também na loja. Olha que lindo. Ela faz um trabalho ótimo. E aí eu vou colocar... Aqui. Uma pertinho da outra. Vamos ver se vai ficar legal. Olha aí. E ficou assim. E aí, o que é que vocês acharam? Gostaram aqui do acabamento do vaso? Tá com bastante claridade. Deixa eu tentar mudar aqui para não ficar tão claro aqui. Para não atrapalhar aqui vocês. Olha, ó. Ficou dessa forma. O acabamento. Como vocês estão vendo, são cactos pequenos que eu plantei aqui. Porque eu quero que eles cresçam e vão tomando o seu próprio formato aqui nesse vaso, né? E isso que é o bacana, né? Isso que é o legal. É a gente montar um vaso com espécies pequenas e acompanhar o desenvolvimento delas das espécies no próprio vaso, né? Acaba ficando bem harmônico, né? A forma que ele vai crescendo, né? E modificando aí no vaso. Então, por isso que eu escolhi, né? Plantas pequenas para fazer esse acompanhamento. E eu montei, pessoal, há um tempo atrás um vasinho também de barro com algumas espécies de suculentas. Que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Para vocês verem. Porque elas já estão crescendo e já estão tomando um outro formato, né? Da que eu plantei, na época que eu plantei elas. Então, eu vou mostrar elas aqui agora. Elas estão já adaptadas aqui ao sol pleno, tá, pessoal? Eu, assim que plantei, fiz a adaptação, né? E depois deixei elas aqui direto pegando sol e chuva aqui nessa parte descoberta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aí, ó. Esse é o vaso. Essa parte aqui, pessoal, do ser de um ouro, ela estava bem mais cheia. Mas eu tive um acidente, né? Antes de eu viajar, que um vasinho, ela estava antes aqui embaixo. Nessa parte de baixo aqui. E um vasinho de cima, acabou caindo em cima dela. E acabou caindo uma planta grande aqui. E acabou quebrando, né? Alguns raminhos do ser de um ouro. Aí eu acho que por isso que ele não está tão cheio assim. Mas ele está indo bem. Está se adaptando. Aqui tem, ó. Um colar de golfinho. Aqui está a planta Jade. A Crassi Lovata, que está ficando linda, bem vermelhinha. Aqui um aportulacaria afra, né? E aqui uns seduns que eu botei nesse vaso para decorar também. E ficou assim, ó. Olha que lindo. Não sei se está dando para vocês verem bem, porque aqui está um sol bem forte. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse vaso e vou levar lá para dentro para vocês verem melhor. Tá bom? Olha aí, pessoal. Voltei para mostrar para vocês melhor aqui, né? E olha aí como é que está esse meu vasinho. O colar de golfinho está crescendo bastante. Já está ficando pendente. Quando eu coloquei ele aqui era apenas uma muda pequena. Mas olha aí. Como ele já está ficando pendente já. Eu vou colocar ele mais para cá. Deixa eu tentar aqui ver se eu consigo. Para que ele comece a enraizar por aqui, ó. E quem sabe ele dando uma volta por aqui ele vai ficar bem mais bonitinho, né? Ele plantado assim, dessa forma. Vou colocar isso aqui também. Quem sabe fica bonitinho aqui ele cheinho, né? E depois ele vai cair para cá. Então acho que vai ficar bem legal. Esse vaso ficou muito, muito bonito. Eu gostei bastante dele. Vou tirar alguns matinhos. Que sempre nasce, né? Normal. Aqui, ó. E aqui está a Portulacaria afra variegata. Que ela também. Eu plantei ela bem pequenininha. E olha como ela já está crescendo. E ficando linda. Muito, muito, muito bonita. A Jade, ó. Não preciso nem falar para vocês, né? O quanto ela está linda, né? Eu plantei ela. Estava bem verdezinha. Bem verde mesmo. No sol pleno, né? Ela está ficando com essa coloração. Linda, linda, linda. Muito bonita mesmo. E olha aí, ó. Eu plantei, né? Já fiz a adaptação. E ela já está no sol pleno. É... Eu vou começar a aumentar as regas do meu vaso, pessoal. Porque aqui já está passando um período de chuva. Então, os vasos, eles estão ficando já secos com mais rapidez. Porque o sol, ele está muito, muito, muito intenso. Então, eu vou começar a regar mais, né? Esse daqui que eu fiz agora, eu vou fazer uma adaptação nele, né? Para o sol pleno. Por mais que eu acho que não precisava. Porque todos esses daqui estavam no sol pleno. Pegando sol e chuva. Já estavam adaptados. Mas, como eu retirei ele do vaso, né? Fiz uma poda de raiz. Querendo ou não, a planta, ela fica um pouco mais sensível, né? Quando a gente faz esse replantio. Mesmo assim, né? Por cargo de consciência, eu vou deixar ela no sol da manhã, Durante uma semana. Para ela ir se adaptando. E depois eu jogo ela lá para o sol pleno. Para ela também pegar o sol o dia todo. E aí, eu vou estar mostrando para vocês, com o passar do tempo. O desenvolvimento, tá pessoal? Desses vasos que eu estou montando, tá? Futuramente, eu quero deixar vários vasos assim. Com essa composição, com várias espécies, né? Apenas em uma escada dessas que eu tenho, né? Daquela dali, ó. Apenas em algumas escadas ali, ó. Quer ver? Olha aí, essas escadas que estão aqui no canto. Eu quero deixar uma, apenas com vasos assim. Vasos de barro e com essa composição. Com suculenta, ou com cacto, ou uma mistura de suculenta com cacto. E aí, eu vou atualizando com o passar do tempo para vocês poderem ver. Tá bom? Então, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí um like. Que vai me ajudar bastante, tá pessoal? Na divulgação do canal. E eu quero que vocês comentem aí o vídeo. Falando o que é que vocês acharam. Tanto desse vasinho maravilhoso de suculenta que eu fiz aqui. Um arranjo maravilhoso que tá. Quanto também desse que eu fiz agora. Nesse vídeo, né. Apenas com cactos. Fala aí o que é que vocês acharam. Se vocês gostaram. Se vocês tem na casa de vocês arranjos assim, né. Com várias suculentas. Ou uma mistura de cacto com suculenta. Comenta aí que eu vou adorar ler os comentários de vocês. E responder também. Tá bom? Então é isso. Um beijo bem grande para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí